A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha de fundo estampado o céu azul ensolarado igual desenho de televisão Mas a realidade é diferente, o sol quando aparece é de torrar a mente E vários passarinhos partiram pra outros ninho pra viver longe da gente É o ser humano construindo, destruindo tudo que se vê pela frente Seu egoísmo é algo tão doente, pode ser falta de um amor presente Ah, se não fosse só coisas do meu imaginar Esperando nascer de sol, admirar o canto de um roxinal Oh, faz que dá Ah, ah Se for, se verdade Se for, se verdade Se for, se verdade Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito todo O baile parou Quase me levou Me levou todo Ah, ah Foi fulminante Foi fulminante Você, vem Vem Vou atrás Vou atrás Eu vou atrás Vou atrás Eu vou me entregar É Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito todo O baile parou Quase me levou Me levou Todo Ah Ah Você chegou Você chegou Quase me matou Foi daquele jeito todo O baile parou Quase me levou Me levou Todo Ah Ah I am the legendary DJ Kool Play here with DJ Kax And we ready to get to the party started right now But before we start this party Get your hands up Hands up Right now Hands up Hands up And you DJ Kax Hit me with the horn Let's get twisted Get lifted Up in the club You know we stay blistic This, that song We got it going on DJ Kax Hit me with the horn And we going to go there with the horn Start it with the horn And we're going to add to the horn One moment To the horn And we'll be back to the horn Under the horn Obrigado.